Fala ae duelistas, Terri Uten aqui, vim trazer um vídeo aqui pra vocês, um tutorial, já vou pedindo aí quem não for inscrito se inscreva no canal, deixe seu like e bora lá. Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como baixar e instalar o Yu-Gi-Oh! Dev Pro, simulador pra jogar Yu-Gi-Oh! Online. Você acessa esse site aqui, que eu vou deixar o link na descrição, e clica aqui na aba Downloads, clicando aqui, você vai descer, vai ter as opções de downloads aqui ó, as primeiras aqui ó, você pode selecionar qualquer uma das três, eu vou selecionar a primeira aqui, ó, já começou o download, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, aqui ó, já tá baixando, Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho o instalador, é, já baixado aqui no meu computador, daí quando o download concluir, vai ter esse instalador aqui ó, você dá dois cliques, executa, aí abriu aqui ó, você clica em Nest, Aqui você deixa do jeito que tá mesmo, próximo, 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 e instalar, aí é só você aguardar carregar essa barrinha aqui ó, aí já carregou, você clica em Infinity, E está aqui, a tela inicial, eu já tenho meu cadastro aqui, mas vou mostrar pra vocês aonde você se registra aqui ó, é só clicar aqui em Resister, aí você vai colocar o username aqui, tem que ser tudo junto, a senha, a senha de novo pra confirmar, o e-mail, e confirma o e-mail de novo, aí você clica em Resister, Aí o DevPro vai enviar um e-mail pra confirmar pra vocês, nesse e-mail vai ter um código, e você vai precisar copiar esse código pra chegar aqui ó, Validate, você vai clicar aqui, vai repetir seu username, seu e-mail, e o código que você copiou lá no seu e-mail, e Submit. Feito isso, você já vai poder logar aqui, que nem eu ó, já tô, o meu username aqui, a senha já tá aqui, e já loguei aqui, aí você vai ter os duelos aqui, tem o chat, o ranking, e você vai vendo aí, Eu não sei muita coisa ainda não, tô mexendo ainda, né, mas é basicamente isso. Valeu ali, falou, até a próxima, fui!